Agora uma informação importante para quem paga a conta de luz, é que a partir do dia 1º de agosto, as distribuidoras de energia elétrica podem voltar a cortar a luz de quem não pagar a conta em dia. Quem explica isso para a gente é a Janda Nayara. Janda, os cortes que estavam suspensos aí desde março, né, é que agora podem voltar, então, a partir do mês que vem. Boa tarde para você, minha querida. Eu sou mesmo a Michelle, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a TBC. Esse corte de luz por atraso no pagamento estava suspenso desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. A revisão da resolução normativa que estabelece um conjunto de medidas aí do Serviço de Distribuição de Energia durante essa pandemia foi publicada nesta semana e vai permitir que a partir de 1º de agosto, as distribuidoras de energia elétrica voltem a cortar a luz de quem não paga em dia. Mas não é para todo mundo não, viu? O corte continua suspenso para aqueles consumidores considerados de baixa renda, ou seja, beneficiários da tarifa social, enquanto durar o estado de emergência por conta da pandemia. Esse prazo atualmente vai até o final de 2020. De acordo com as novas regras da agência, diversas atividades devem ser retomadas pelas distribuidoras a partir de 1º de agosto. Entre elas também está o atendimento presencial ao público e a entrega mensal da fatura de energia, impressa no caso. No caso do corte, as distribuidoras devem enviar ao consumidor uma nova notificação sobre a existência de pagamentos pendentes, mesmo que já tenha sido encaminhada anteriormente. Além disso, é proibido efetuar cortes por falta de pagamento às sextas, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados. Eu volto com você, Michelle. Pelo menos tem esse alívio, né? Porque realmente são dias em que você não consegue resolver nada quando tem a ver com burocracia, né? Fim de semana, feriado. Pelo menos dá para prestar atenção, hein, gente? Vamos ficar ligados. Obrigada pelas informações, Janda. Fim de semana.